Máquina chinesa, aí em São Paulo, o pessoal dá jeito de transformar, tá bom? Ó lá, ó, pra vocês verem o detalhezinho dessa catraca aqui, tem jeito. Essa catraca, coloca a moeda nesse cantinho, uma aqui, tem umas que coloca direto aqui, eu prefiro essa daqui, tá bom? Mas é de gosto aí, eu prefiro essa daqui. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Olha lá esse modelo de catraca aqui, ó o capricho que ele faz. Ele pega e coloca tudo bonitinho assim, ó, embaladinho, lava a catraca, normalmente as catracas, às vezes, vai suja lá, ele dá um banhão na catraca, lá fica zerado. Vou abrir aqui. Essa catraca aqui, só os operadores da antiga vai saber. Comenta aí no vídeo aí. Quem conhece de qual máquina que é essa catraca aqui, ó? Essa que só os operadores antigos sabem que máquina que é. Essa máquina aqui é a tal da PO. Ó, por coincidência tem uma aqui, olha aí o formato dela. Ó lá, ó. Tá vendo? Vou pôr uma catraca do ladinho. Opa, não deu pra ver. Eu me assustei aqui. Vou colocar aqui do ladinho. Gente. Olha a diferença, olha o brilho, como que essa catraca vem brilhosa lá do ilho. Cara, vem muito brilhosa. Ó, eu até tento deixar a outra, mas você vê que a outra tá um pouco sujinha. Essa máquina aqui, ó, é a máquina PO. É uma máquina americana. E uma máquina muito tradicional conhecida no Brasil. E aí E aí E aí Obrigado.